Salve galera, beleza? Mais um vídeo do canal e hoje eu vou ensinar aí pra vocês a como você está usando o PSP de vocês no PS3 galera Lembrando que o PS3 pode estar tanto bloqueado galera, que é o meu caso, ou desbloqueado galera Eu vou estar mostrando aí pra vocês toda a funcionalidade do PSP no PS3 como manete aí no final do vídeo galera Antes de continuar eu queria agradecer a todo mundo aí que está deixando o like, está deixando o comentário aí bacana galera de apoio Valeu mesmo aí todo mundo que se inscreveu, tamo junto galera, qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários Então sem mais enrolação vamos com o que interessa galera, é muito fácil Vocês vão estar baixando esse arquivo aqui que eu vou estar disponibilizando aí pra vocês como sempre aí pelo Mega Tá galera, e antes de vocês reclamarem, tem muita gente que reclama que eu deixo pelo Mega galera O arquivo é bem leve galera, vocês vão baixar aí tranquilamente, beleza? Logo após vocês baixar o arquivo, vocês vão estar extraindo Vou extrair aqui pra minha área de trabalho mesmo Só pra dar um exemplo aí pra vocês Beleza galera? Vai vir esses três arquivos aqui, o EPUT e tal, beleza? Agora a gente vai estar botando nosso PSP aqui Vamos estar conectando o USB Isso aí Já entrou aqui galera Vamos estar vindo aqui na pasta PSP Na pasta Game galera Agora a gente vai estar movendo a pastinha aqui pra dentro É o meu caso que eu já tinha, mas vou botar substituir Porque o de vocês não vai ter Aqui ó Essa pasta aqui ó Tá aqui dentro Beleza? Agora vamos lá pro PS3 e o nosso PSP Mostrar aí pra vocês o... Como ficou, beleza? Isso aí galera Agora pra testar aqui o nosso aplicativo aí Eu escolhi o Mortal Kombat 9 galera Que é um jogo que eu achei que deu pra jogar aí bacana de boa É só a gente estar conectando aqui o nosso PSP Vou estar apertando bola Vão estar entrando aqui no nosso cartão de memória Pra estar executando o aplicativo galera Eu vou estar jogando uma partida aqui no difícil Pra vocês verem aí Vai abrir ó Aqui Esperar um tempinho Isso aí Eu já estou comandando um PS3 O PSP A tela dele fica apagada galera Normal mesmo Beleza? Tentar jogar aqui de uma forma que não atrapalha aí Pra vocês... Tá vendo? Vou botar um combate aqui Torneio Eu consigo vencer uma luta aí No... No difícil pelo menos Esse fio aqui tá atrapalhando Mas aí galera Como segunda manete É tranquilo Lembrando que eu tô com o PS3 galera O meu PS3 não é desbloqueado Tá galera? Modelo Slim bloqueado O CD é original Beleza? Como lá Vou botar a galera Tá dando pra reproduzir Bem galera Alguns movimentos Não são todos os jogos que se encaixa bem Nossa Ela pega Isso aí galera Primeiro round foi por pouco galera Jogando difícil Com o PSP Desvantagem e grana Eu consigo soltar o especial Ah cara Me pegou Será que dá pra virar? Vou tentar virar isso aí Vamos tentar fazer um fatality Um fatality Fidelity Aí galera Que PSP Isso aí galera Que vocês viram aí Consegui jogar aí no difícil De boa De boa Pra você estar saindo Pra você estar saindo galera Vocês vão estar tirando o seu PSP Vão estar apertando o botão PS E tá apertando o X galera Normalmente o seu PSP vai voltar aí pra tela Normal E esse aí foi o vídeo de hoje galera Espero que vocês tenham gostado Me gostou Deixa um like aí pra ajudar galera O like de vocês aqui Dá motivação Sempre continuar aí trazendo mais vídeos galera Valeu Fui Até o próximo vídeo Tchau